Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Estou Pronto. Patrícia Trovoada, das medidas que o senhor anunciou recentemente, o senhor tem falado muito em disciplinar o uso dos carros do Estado. Sabemos que esse é um hábito já muito antigo em Santo Meio Príncipe. O senhor vai mesmo conseguir mudar este hábito? Sabe, a situação em que se encontra o nosso país, eu creio que já não dá para meias medidas. Já não dá. Temos que ter coragem, tomar decisões que são urgentes e que são decisões certas. Certas em função, sobretudo, da situação econômica e financeira de Santo Meio Príncipe, em primeiro lugar. Mas certas também porque temos que começar a viver de uma outra maneira e a lidar com o poder, com as coisas do Estado, de uma outra maneira. Por isso, sim, quer dizer, eu já disse a toda a gente que não haverá surpresa. Caso o ADI vencer, caso eu for presidente do ADI nesse próximo Congresso, caso eu for o próximo primeiro-ministro, se o povo nos dá a maioria absoluta, não pode haver surpresa. Eu tenho que dizer, e as pessoas têm que saber, em geral, quais são as principais medidas e o que vai acontecer. E, sobretudo, qual vai ser a atitude com a qual nós vamos governar o país. Mas, para isso, as pessoas têm que nos dar a confiança, de uma maioria absoluta, mas elas têm que saber também para que elas vão dar essa confiança. Voltando à tua pergunta, sim, eu acho que a medida em relação aos carros vai ser tomada, vai ser aplicada, e eu digo mais, vai ser um sucesso. Porque a maioria dos santumenses conhecem o problema e estão fartos de assistir a essa maneira escandalosa, como é que as pessoas que acedem ao lugar de chefias, quer na administração, quer nas empresas públicas, a primeira coisa que fazem é, de facto, comprar com dinheiro público, por isso o dinheiro todo o santumense, carros luxuosos para uso pessoal. Bom, quando eu falo de pagero-cracia, é exatamente isso que quer dizer. Nós temos hoje carros que custam 60, 70 mil euros, quando não temos soro no hospital, não temos, às vezes, um paracetamol no hospital. Bom, não é aceitável. E são carros de uso pessoal. Bom, e são carros que têm toda uma série de requintes, que é uma coisa ridícula, quer dizer, nós temos pessoas que estão no poder, que estão a competir se é V6, se é V8, se é turbo, se não é turbo. Quando nós temos santumenses na miséria, santumenses que ficam, às vezes, anos à espera que haja uma junta médica para isso tratar, quando sabemos que o preço de um desses carros resolveria muitos problemas a nível social. Ao lado disso também, vamos ser modernos, quer dizer, vamos deixar de ser mediocres, sabe? Nos países da Europa do Norte, Suécia, Noruega, Estônia, etc., mesmo os ministros, já não há carros para ministro. Há um serviço de Uber, como estamos aqui no Uber, há um serviço de Uber para os membros do governo. Quando o ministro está no gabinete, tem que ir para casa, liga para o Uber do governo, espera cinco, seis, sete, dez minutos, e vem um carro levá-lo à casa. E ele diz qual é o trajeto, se vai à casa, como é que é? Vai para uma reunião, há um Uber do governo para levá-lo para a reunião. Vem trabalhar como qualquer pessoa que vai trabalhar, vem por meios próprios. Por meios próprios. E qual é o problema? Quer dizer, o ministro de Santo Mense, não sei, para mim, até ministro não deve ter carrosado. E se pudermos fazer um Uber do governo de Santo Mense, faremos. Faremos. E tenhamos consciência também de outros factos, não é? que são completamente revoltantes, não é? Quer dizer, indivíduos que estão nas empresas públicas, têm carro da empresa, carro luxuoso, com capital, com ar-condicionado é o mínimo, não é? Mas com não sei quantas coisas dentro do carro. Ainda por cima, a empresa aluga carro desses indivíduos para o próprio funcionamento. quer dizer, eu sou diretor de uma empresa e a empresa aluga o meu carro privado para o seu funcionamento e eu uso um carro da empresa para as minhas necessidades pessoais. Quer dizer, nós chegamos a um limite tal de abuso, de falta de respeito pelo povo, que é preciso agir. Por isso, não é só uma questão de moralidade, mas é uma questão também financeira, que esses dinheiros dos carros de Estado podem ser usados para outras coisas muito mais importantes para a população. Então, aí, podem ter a certeza que Patrícia Rouada, primeiro-chefe do governo, de um governo com maior e absoluta, vamos acabar com o uso abusivo dos carros do Estado. É uma realidade. e podem ficar descansados que isso vai acontecer. Porque, ainda por cima, vai acontecer com o apoio e o aval de 99,9% dos santos meses, só aqueles que não têm carro de Estado, mas que pagam para uma minoria estar a gozar com eles. O senhor já disse várias vezes que o senhor já não seria o líder do ADI a partir de 2022. Como é que o senhor aparece agora como um candidato? Boa pergunta. Sabe que, já levam cerca de seis anos que eu disse que a partir de 2022 eu já não seria líder do ADI ou responsável de qualquer estrutura do ADI que eu deixaria a política partidária como, enfim, nos lugares, digamos assim, de responsabilidade. Eu disse isso, continuo a dizer, porque é, de facto, o meu desejo. é o meu desejo, mas um desejo íntimo, quer dizer, é o que eu sinto, é o que eu quero e que eu já decidi há muito tempo. Sabe que, eu, eu, 2022, eu tenho 60 anos, ok? E eu acho que já chega, já chega. Porquê que eu sou candidato? Eu sou candidato porque temos que respeitar as pessoas também, quer dizer, quando nós estamos na vida política, não estamos sozinhos e, e, não, eu não sou quem eu sou na política, só por mim próprio, é também pelas pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, que, que me encorajaram e que também ficaram à espera de mim e estão ainda à minha espera. bom, por conseguinte, é um debate interno que eu tenho, ser candidato à liderança do ADI e, caso o povo me der uma maioria absoluta, expressiva no parlamento, assumir a liderança do governo. é um debate interno que eu tenho, mas, que depende também das pessoas. Sabe, hoje, como está Santo Mãe e Príncipe, precisamos de toda a gente, precisamos de toda a gente e se nós olhamos para o nosso país, o lugar é para a juventude, mas precisamos de toda a gente, precisamos dos mais velhos, precisamos de gente até que está reformada hoje e que ainda tem algo a dar ao país, precisamos das mulheres, precisamos dos homens, precisamos das crianças, quer dizer, precisamos de envolver toda a gente para nós recuperarmos o país que está embaixo, está de rastro. isso é que é a realidade que temos. Precisamos de quem está na diáspora, precisamos de assistência técnica estrangeira até, porque o país ficou todo quebrado, como se diz. Não é só por causa da corrupção, mas também corrupção juntada à incompetência, corrupção juntada à incompetência e juntada também, eu diria, à falta de experiência. Bom, todo esse conjunto leva-nos a um ponto total de quase rotura no país. Hoje, em Santo Meio e Príncipe, toda a gente tem consciência disso. as pessoas estão desencorajadas, estão desanimadas, as pessoas já não acreditam, as pessoas estão desamparadas, não sabem o que vão fazer. E, e, e mesmo quando eu decido que, embora a minha vontade fosse, de facto, me afastar disso tudo, dar ainda meu contributo, há pessoas, compatriotas, amigos meus, que questionam, mas você acredita que vai conseguir? Você acredita que ainda é possível? Bom, mas é o nosso país. E eu, muito honestamente, muito honestamente, se eu alguma vez tivesse a pensar que não era possível, eu não estaria a me engajar de novo. Eu sei que é difícil, extremamente difícil. Eu sei que é preciso ter muita firmeza, muita determinação. Eu sei que vai ser necessário trabalharmos muito. E eu sei que vai ser preciso tomar medidas duras. Mas eu sei que no fim é possível. Então, se houver cem, duzentos como eu, com essa vontade, com essa determinação, com essa autodisciplina, com essa coragem e com essa certeza que é possível, vai ser possível. Mas, repito, não é uma caminhada que vai ser fácil. Bom, então, eu não menti a ninguém, não me minto a mim próprio. Eu sou um homem responsável. Eu olho para a situação do país. pessoalmente tenho 60 anos, tenho a vida feita, tenho uma família, um lar em que existe felicidade. Materialmente, eu tenho como acabar os próximos anos da minha vida sem grandes preocupações. o meu engajamento tem a ver com a minha relação com muitos santos com companheiros do partido, a minha relação com anônimos, mas que quando eu olho para eles, quando eu ouço, eu sinto que eles acham que eu deveria contribuir. sozinho não conseguirei, mas se nós somos uns quantos com a mesma predisposição que eu tenho, uns quantos que trazem as suas ideias realistas, uns quantos que como eu, ao andar pelo mundo fora, sabemos que existem soluções, existem, elas não são fáceis, mas existem, uns quantos que como o meu, como eu, aliás, sabemos que as coisas demoram tempo, é preciso organizá-las, é preciso estruturá-las, é preciso programá-las, mas que as coisas podem acontecer dentro de uma estabilidade sobretudo, é possível. Agora, volto a dizer, a minha grande satisfação seria passar o testemunho tem que dar uma mão, eu vou dar a minha mão. Nesses últimos dias, tem-se ouvido falar muito da situação na Ucrânia, até então, não ouvimos o ADI falar qualquer coisa. Que comentário o senhor faz à volta desta situação? não se ouviu o ADI, porque provavelmente ninguém perguntou o ADI, e se tivessem perguntado o ADI, eu acho que o ADI sempre defendeu que nenhum conflito pode ser resolvido através de confrontos bélico através da guerra. Existem sempre mecanismos, existe a diplomacia, existe sobretudo a preocupação fundamental pelo respeito das vidas humanas para que se evite de facto resolver os conflitos através da guerra. mas esse conflito na Ucrânia também leva a muita reflexão e sobretudo leva a nós, nós do terceiro mundo, nós que não temos a bomba atômica, nós que somos extremamente dependentes do ocidente, por várias coisas, não é? Nós que consumimos também muito do ocidente, nomeadamente informação e imagem, leva-nos a refletir um bocadinho. Sabe, o que nós constatamos com esse conflito e não é da culpa dos ucranianos com quem eu estou, o público ucraniano com quem eu estou 100% solidário, mas constatamos que não existe igualdade de tratamento, não existe igualdade de tratamento para os refugiados, não existe igualdade de tratamento a nível mediático, parece que uma parte desse mundo desenvolvido e rico de repente a descobrir a miséria humana, quando ela tem vindo a existir já há várias décadas e por vezes causada pelos próprios governos ocidentais. Por conseguinte, nós devemos refletir olhando para isso tudo, devemos refletir olhando para a crise dos refugiados, que é uma crise terrível, mais de 2 milhões de refugiados em um mês, mas olhando também para o tratamento que foi dado aos refugiados da Síria, do Afeganistão, olhar o tratamento que é dado aos refugiados africanos quando tentam passar pela Espanha, um território espanhol, mas que se encontra ainda no continente africano, Ceuta e Manila, da maneira como são tratados, quando olhamos para os milhares de africanos que desaparecem do Mediterrâneo, incluindo crianças, não é? À procura, de facto, de uma terra mais acolhedora de que a terra de origem, devemos olhar para isso tudo e tirar algumas ilações. E depois também na própria leitura que nós fazemos do conflito, sabe que nós às vezes temos dúvidas porque se é que o Ocidente representa de facto o bloco geográfico em que existe maior liberdade, maior garantia dos direitos e das liberdades, maior liberdade de expressão e garantia da liberdade de expressão, etc, etc. Mas esse bloco ocidental também nos habituou a outras coisas, não é? e eu só vou falar da guerra no Iraque, não é? Que foi desencadeada na base de uma mentira do Conselho de Segurança, dizendo que o Saddam Hussein tinha armas de destruição massiva. E na base dessa mentira criou-se o desastre que nós temos hoje no Iraque com as consequências, com evidentemente os grupos terroristas, Al-Qaeda, depois o Estado Islâmico e depois na base também dessas meias-verdades ou meias-mentiras tivemos a situação na Líbia que ela afeta então diretamente, afetou diretamente todo o continente africano e que leva hoje aos grupos terroristas a descherem quase até o Golfo da Guiné. Bom, então isso deixa-nos também um bocadinho cético quando temos que ouvir por todas essas notícias, mas no final de contas onde é que está a verdade, não é? Onde é que está a verdade e onde é que está a parte da manipulação? E onde é que está a nossa responsabilidade do tratamento que devem fazer de nós como gente digamos adulta e capaz de discernimento quando cortas alguns canais de televisão já não podem ser difundidos na Europa, quando cortas Facebook num sítio, deixas passar Facebook no outro. Bom, e aí também eu pergunto, bom, mas como é que proíbe-se Facebook na Rússia, mas quando Facebook passa certas informações que jamais são censuradas, não é? Informações às vezes que necessitavam de facto de alguma censura quando nós tivemos enfim, vários episódios de propagação de imagens que atingem até a dignidade humana e que não foi censurada. quer dizer, eu creio que para resumir, estou talvez a falar muito, eu creio que a crise na Ucrânia vai ser o início de uma crise de valores, numa crise de crianças, provavelmente num confronto também de civilizações e o que nos interessa mais, digamos, imediatamente vai ser talvez o início de uma crise econômica e alimentar grave para o continente africano. Bom, por isso é que seria bom que o mais cedo possível as partes chegassem a um entendimento para que não se chegasse a um extremo que vai ser penoso para toda a gente, sobretudo os mais fracos e sobretudo para os nossos países que não estão preparados. Mais uma vez, depois do Covid, agora com a crise na Ucrânia, nós temos que contar com nós próprios, nós temos que cada vez mais nos preocupar com a produção nacional, nós temos que olhar para esse mundo e as relações internacionais como sendo uma matriz exclusivamente de interesse e temos que defender os nossos interesses. e aí Legenda Adriana Zanotto